Assim vai sofrer e vai sofrer sem parar Se alguma notícia nas ondas do norte Tem ele a sorte e o gosto de ouvir E bate no peito saudades demórios Caimado e banho dos olhos começam a cair Distante da terra, seca, fora e coa Esposto a garoa, na lã, no calão Faz pena se ver um roceio tão bravo Viver como escravo no norte ou no sul Faz pena se ver um roceio tão bravo Viver como escravo no norte ou no sul É isso aí Opa! Viver como escravo no norte ou no sul